Mas a gente fala aqui agora de Botafogo, Botafogo que venceu o Santos por 1x0 e tá se distanciando da zona de rebaixamento. Uma explosão! De felicidade! E também de alívio. O Botafogo se afastou da zona de rebaixamento. Agora são cinco pontos de distância. Um dos responsáveis foi esse rapaz aí, no meio, que recebeu o carinho dos amigos e depois, com o punho cerrado, mostrou a garra alvinegra. Já o reflexo alvinegro é com ele, Jefferson. E quando o número um do Botafogo da seleção brasileira e Robinho, que acabou de ser convocado para a seleção no lugar de rua, ficaram frente a frente, bateu Jefferson! No primeiro duelo entre os convocados, Robinho e Jefferson, Robinho bateu e Jefferson defendeu. Não, graças a Deus, mas é um grande jogador, a gente tem que tomar cuidado com ele. Fiquei um pouco desatento, porque eu achei que estava impedido, mas o time está jogando bem. Só tem que matar o jogo, porque o Botafogo tem um grande time. Esse jogo também teve o retorno de Daniel, que poderia ter passado despercebido. Se ele não tivesse feito, a torcida do Botafogo voltara a comemorar. Ele já tinha feito uma boa jogada, mas chutou para fora. Já tinha dado um bom passe para o Ramires, e também bateu por cima. Aí, depois de uma cobrança de escanteio, a bola foi na direção dele. Com esse chutaço a 96 quilômetros por hora, o jovem de 20 anos se tornou o artilheiro do Botafogo no Brasileirão com cinco gols. Muito bom ganhar a partida, fazer gols, mas... Mas a partida ainda não tinha acabado. O Santos foi atrás do resultado, garantido também por Jefferson. Tocou Leandro Damião Jefferson! Brilhou o goleiro da Seleção Brasileira, defesa com os pés do Jefferson! E no último lance, por pouco o Santos não fez. Só que contra. Recebe, faz o cruzamento, desminho e quase pinta um gol contra. Botafogo um, Santos zero. Pela primeira vez, o Botafogo consegue duas vitórias seguidas no Brasileirão. Agora o desafio é manter a regularidade para continuar vencendo.